Conheça agora Elite Multimarcas aqui em Guarulhos para você trocar o seu carro e apoio WebMotors e Santander Financiamentos. Algumas ofertas para você conferir. Vamos começar com essa bonita HR-V EX 2019, completa automática para R$ 114,900. Custo-benefício, você vai ter aqui um Fiesta, esse Fiesta Class 2013 com apenas 69 mil quilômetros para R$ 31,900. E o Golf ao lado é um Sportline com 146 mil quilômetros, 2013, 1.6, R$ 57.900. Do estoque tem essa EX 35 2015 com 105 mil quilômetros para R$ 78.900 e fora o estoque que você vai conhecer aqui. Anote o endereço, rua Ilha Bela, número 316 em Guarulhos. Chama no WhatsApp 98722 3474, venha trocar o seu carro, venha negociar e escolher um carro novo aqui na Elite Multimarcas.